Olá, seja bem-vindo. Nesta videoaula vou mostrar como você deve realizar a rotina da primeira energização da linha de chaves Soft Starter SSW06 da WEG. Após a instalação correta da chave Soft Starter SSW06, obedecendo as recomendações contidas no manual do usuário, é fundamental realizar essa rotina, que é, basicamente, a inserção de dados do motor e da aplicação que essa chave irá acionar. Esta entrada de dados pode ser realizada através da HMI, interface homem-máquina, para que o motor fique protegido de maneira adequada e para que as indicações no display da chave também estejam corretas. A HMI é composta por um conjunto de teclas que permite o comando do motor e a parametrização da chave, além de um duplo display de LED e LCD, que propicia a monitoração de grandezas, indicação de erros, estado e visualização dos parâmetros da chave. Lembrando que, para qualquer alteração dos parâmetros da chave, deve-se ter, inicialmente, a senha 5 inserida no parâmetro P000. Ao energizar a chave pela primeira vez, ou carregar o padrão de fábrica, alterando o conteúdo do parâmetro P204 para 5, a rotina inicia automaticamente. Nesta rotina, a HMI apresenta os seguintes parâmetros essenciais da chave. P201, idioma dos textos da HMI. Para a alteração dos parâmetros desta rotina, você deve pressionar a tecla PROG para entrar no modo de programação, utilizar as teclas direcionais para alterar seu conteúdo e pressionar novamente a tecla PROG para salvar a alteração e sair do modo de programação. A tecla direcional incrementa avança para o próximo parâmetro da rotina. P150, conexão dentro do delta do motor. Inativa, ligação padrão a 3 cabos. Ativa, dentro do delta do motor a 6 cabos. P202, tipo de controle de partida. Rampa de tensão, limitação de corrente, controle de bombas, controle de torque e rampa de corrente. Neste caso, vamos trabalhar com o controle mais comum, que é a rampa de tensão. P101, tensão inicial de partida em porcentagem da tensão nominal da chave. P102, tempo de aceleração em segundos. P400, tensão nominal do motor em volts. P401, corrente nominal do motor em amperes. P406, fator de serviço. E P640, classe térmica de proteção do motor. Após este último parâmetro, ao pressionar a tecla incrementa, o reset da chave é realizado automaticamente, carregando os valores ajustados, apresentando o RDY no display. A partir deste passo, a chave já pode ser operada com a proteção específica para seu motor. Se for necessário, ajuste os demais parâmetros para adequar o funcionamento da chave SSW06 à sua aplicação. Para mais informações, assista a outras videoaulas, leia o manual do produto, contate nossa assistência técnica ou venha realizar um curso em nosso centro de treinamento de clientes. Lembrando que o calendário de cursos está disponível em nosso site. Até a próxima!